Uma dupla realizou um assalto a um posto de combustível e quem vai contar a história é o Ronaldo. Levaram alguma coisa? Ronaldo, é quem conta? Isso mesmo, imagens de segurança do posto de combustível que fica localizado no centro da cidade de Santa Inês, a cerca de 250 quilômetros da capital São Luís, registra o momento exato que uma dupla de criminosos chegam, cada um em uma motocicleta, e anunciam o assalto. Sob a mira das armas, os clientes e os frentistas entregaram dinheiro e pertences pessoais. Infelizmente, uma cena que tem sido muito corriqueira, tanto na capital São Luís como nas cidades de interior. Essas ações audaciosas de assalto por criminosos. Até o momento eles não foram identificados e ninguém foi preso por mais essa ação audaciosa no centro do município de Santa Inês, aqui no interior do Maranhão. Com você, no estúdio.